Apesar do Arnold Clássicos 2016 Hoje em dia o nível é crescido, já se acaba ou onde seja Mas eu acho que se prepara para subir ao escenario e dar tudo Categoria que você vai estar competindo, qual a categoria? Categoria Master Sou um atleta de Peru, representando meu país, tanto eu como meus companheiros No Peru você conta com alguma empresa, alguma empresa que patrocina o seu trabalho? Sim, agradecer a empresa Universi Nutrition, que é a marca número de suplementos em Peru Que é a que nos patrocina, não só a mim, mas a muitos atletas E Actilay, máquinas de musculação, roupa deportiva Lister e testosterona Essas são as pessoas que nos patrocina E fora o evento Arnold, que está competindo agora, que pesou, vai competir amanhã? Amanhã, domingo? Não, o campeonato começa amanhã, a mim me toca amanhã Sim, sim Antes você veio de qual evento? Competiu qual evento? Ah, agora o último competiu na cidade de Colômbia Em Olimpia Mateur E ficando em quarto lugar aí Oh, sim Teve um amigo meu, amigo nosso, né? Ricardo Riega Que competiu também na categoria Master no Olimpia na Colômbia E você queria deixar algum recado Pessoal que te acompanha em rede social Pessoal do Peru aí, que... Sua equipe É meu Facebook, pode me dizer José Escobar El Churre Sim Dá uma palinha aí para o pessoal que está acompanhando através da MD Latino Vamos ver o teu shape Ok Estou aqui na pesagem Encontro mais um atleta da equipe do Peru Ranciere Correa Da categoria até 85 quilos E aí Ranciere, o que você está achando do evento em si Na pesagem, qual a perspectiva para amanhã? Expectativa? Salir com tudo o que eu estava treinando todo esse tempo Representando o meu Peru, sobre todo Dando o 100% arriba na tarima Deixando tudo E anteriormente Vim para o Arno de Brasil Qual evento você esteve competindo? Depois de... Hace pouco em meu país se hizo o Mr. Peru No qual eu participei E agora venho aqui ao Arno de Brasil E depois de aqui me estou preparando para o Sul-Americano Que vai ser na Argentina Vai ter bastante atleta bom no Sul-Americano Caprichitos A Tim Unleajet e ao Tim Undergar também Graças por apoiar em minha persona e confiar em mim Isso aí Quer mandar algum abraço Antes de... Nada, saludo a toda a gente chalaca Saludos a meu hijito Nico que depende de me está vendo Futuro Maceta Nada, a dar o todo por meu país E por mim também Para finalizar vamos dar uma olhada aí no shape Fazer umas poses Estou aqui com o campeão Sul-Americano E campeão do Mr. Olimpia na Colômbia O peruano Jean Carlos E aí Jean, tudo bem? Tudo bem Que tal? Um prazer Uma alegria novamente Em outro evento internacional Como é o Arnold Classic Sino que de Brasil De Sudamérica Que nesta oportunidade se vai realizar em São Paulo Muito contento com a acogida E sempre Muito contento com o recebimento de MD Latino Que sempre fazendo um grande aporte Para este deporte que está meio Que é o físico-culturismo E qual a expectativa para amanhã Depois de amanhã De tua categoria Com certeza levar mais um título Como que você veio até o Brasil? Sim, bueno Graças a Deus Em os últimos campeonatos internacionais Os ganhei E amanhã compito novamente Na categoria senior Hasta 80 kg Físico-culturismo Bueno A expectativa é ganhar Graças a Deus Estou em boa condição física E bueno Solamente é questão amanhã De subir à tarima E mostrar todo o processo E todo o elaborado Durante todo este tempo Você já é um atleta Que tem bastante títulos E tem algum patrocinador Que apoia o seu trabalho Sim, por supuesto Claro, claro A ver Grande campeão Isso aí pessoal Vamos ficando por aqui MD Latino Com o grande campeão Com o grande campeão Jean Carlos Mr. Perú Campeão overall Mr. Perú Vindo aqui para o Arnold Classic E a expectativa de estar subindo no palco aqui no Brasil É novo para você? Uma competição internacional? Por estar vindo de nacionais apenas? Sim, é a primeira vez que salgo a uma competição internacional E estou feliz de que seja assim aqui no Arnold Classic E eu sou um biquíni fitness junior Então é uma experiência que definitivamente vai abrir muitas mais portas no futuro Quantos anos? Tenho 22 Nove anos Biquíni junior Sem dúvidas vai ser um grande Tem um grande futuro pela frente dentro da categoria E queria dar uma palinha para o público De sua apresentação amanhã Você começou a competir agora, né? Ganhou o Mister Perú Você conta já com algum patrocinador? Universe Nutrition É um suplemento de deputados Quer deixar algum abraço para a família? Amigos que estão acompanhando a cobertura da MD Latino? Ah, sim De hecho, quero mandar saludos a toda a minha família Les extraño um monte Temos pouca comunicación A meus amigos Todos que estão pendentes desta página Que nos seguimos de todo o mundo Pendentes O melhor é em fitness, de todas maneras Isso aí, abraço a todos Valeu, galera Um abraço a todos Saludos MD Latino Nunca eu espero ir com o meu tiro Perú, depends Obrigado Perú, arriba Perú,扒 Luftvit Perú,ero kit Perú, perú Perú, PCR Perú, полит